Olá estudante, como é que você está? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje eu vou trazer para vocês aí os seguintes conteúdos, é compreensão e interpretação, sinais de pontuação e coerência e coesão. Então os exercícios trabalharão com esses conteúdos. Professor Wagner, como vocês já estão aí cansados de saber, vamos aí ao material necessário para a aula de hoje. Você já sabe qual é também, né? Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também dicionário. Sempre é importante relembrar. Além desse material necessário que tem que ser separado para você utilizar na aula de hoje, você precisa também colocar a data, isso aí, o número da aula e também a disciplina. Deixo aí aquele tempinho para você fazer isso e a gente já começa a aula na sequência, certo? Até a pouquinho. Música 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 Bora começar a aula, então. Então, verificando, como sempre acontece, o que foi visto na aula anterior, para você relembrar aí. Lembra que nós trabalhamos com um trecho, um fragmento do conto Rob, que é um conto que está presente no livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, ali que conta a história da Glória e do Robô Rob. Eu trabalhei com vocês também algumas questões de compreensão e interpretação, trabalhei com o sentido de conjunções, conteúdo relativo à coerência e coesão, o sentido que a conjunção Afim D tem ao fazer a ligação entre orações, o coletivo que pode substituir, um dos coletivos que pode substituir o Afim D, mantendo o mesmo sentido, que é o Para. Trabalhei com vocês também o meme, expliquei, trouxe a explicação do que é o gênero meme e um exemplo de meme ali, que é o meme com o desenho Os Jetsons, de 1962, antecipando muitas inovações que seriam muito utilizadas, que estão sendo muito utilizadas no contexto atual e que passarão a ser. Essa pandemia, esse trabalho remoto aí, veio mesmo como uma mudança de paradigma. Certo? Então vamos verificar o que vai ser visto, o que acontecerá, o que você verá na aula de hoje. Então, olha, o que você faria caso quisesse descobrir mais informações sobre a vida de um escritor? Você está ali, encontrou um livro legal, um conto bacana, uma crônica interessante, um poema, e você quer conhecer mais sobre o autor, mais, quer ter mais informações. Gostou muito daquela história, daquele estilo literário, e aí você quer obter mais informações sobre quem escreveu aquele texto. O que você pode fazer? O que você faz, geralmente, para saber mais sobre o autor? Suas premissas são as suas janelas para o mundo. Tente limpá-las de vez em quando, ou a luz não entrará. Então, aí mais uma frase do Isaac Asimov, uma frase com uma metáfora bem interessante, comparando a premissa, a janela para o mundo. Então, perceba, o que seria premissa? Premissa seria aquela ideia inicial, aquele conceito inicial, a partir do qual você vai desenvolver uma argumentação. Certo? Isso seria aí a premissa. Vamos, então, adiante com mais uma frase do Asimov. Quem tiver talento, obterá o êxito na medida que lhe corresponda, porém, apenas se persistir naquilo que faz. Então, aí uma frase motivacional do Isaac Asimov. Lembra que eu falei lá que eu trouxe a pergunta inicial? Quando você quer descobrir, quer obter mais informações sobre o determinado escritor, o que você pode fazer? Então, ali, geralmente, se busca a biografia do autor. É isso que eu vou mostrar para você agora. Uma biografia do escritor Isaac Asimov sobre quem eu tenho falado aí nessas aulas. Leia comigo, então, a biografia do escritor russo-americano. Isaac Asimov, 1920-1992, foi um escritor norte-americano considerado um dos mais importantes escritores de ficção científica do século XX. Isaac Asimov nasceu em Petrovsk, Rússia, no dia 2 de janeiro de 1920. Com três anos de idade, mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde foi criado no bairro do Brooklyn, em Nova York. Em 1928, naturalizou-se cidadão americano. Seu interesse pela ficção científica começou ainda menino. Com 14 anos, publicou sua primeira história em um jornal do colégio. Formação Em 1935, Isaac Asimov iniciou o curso de Química na Universidade de Colômbia. Em 1939, concluiu a graduação. Ainda em 1939, vendeu seu primeiro conto, Maroon of Vista, para a revista Amazing Stories. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como químico na Estação Experimental Naval Air, na Filadélfia. Em maio de 1945, publicou o primeiro conto da saga Fundação, na revista Estoning Science Fiction. Em 1948, Isaac Asimov concluiu o doutorado em Bioquímica pela Universidade de Colômbia. No ano seguinte, tornou-se professor de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. Em 1958, deixou o cargo na universidade para se dedicar inteiramente à sua atividade de escritor. Livros mais populares Isaac Asimov se tornou conhecido por suas histórias de ficção científica. O robô foi o assunto favorito do escritor. Suas obras mais famosas e populares estão nas séries Robôs, Império e Fundação. Dentro da série Robô, Asimov publicou Eu, Robô, 1950, As Cavernas de Aço, 1954, O Sol Desvelado, 1957, e Os Robôs do Amanhecer, 1983. Filmes O Homem de Centenário é um filme baseado no livro do mesmo nome, publicado em 1976, que foi relançado nos cinemas em 1999, estrelado por Robin Williams, recebendo vários prêmios. E O Robô é um filme baseado no livro do mesmo nome, publicado em 1950, que foi lançado nos cinemas em 2004, tendo como protagonista o ator Will Smith. Então, aí, as principais informações sobre a obra, sobre a biografia, e também informações sobre a bibliografia do escritor russo-americano Isaac Asimov. Eu falei sobre ele, trouxe textos falando nos quais ele fazia previsão a respeito do futuro, e previsões muito acertadas, lembra? Há algumas aulas eu falei sobre isso, eu trouxe ali um artigo de opinião que tratava desse assunto, trouxe também aí, agora, foi na aula anterior, na última aula que eu apresentei, que eu trouxe aqui pra você, um conto do livro Eu Robô, um conto também de autoria do Isaac Asimov. E aí, agora, você conheceu um pouco mais desse autor, você pode conhecer um pouco mais desse autor a partir da leitura da sua biografia. Bom, agora é com você. Eu trouxe aqui algumas questões pra nós abordarmos aí na aula de hoje. Vamos à primeira delas? Questão de número 1. Qual público se interessaria por ler uma biografia? Então, assim, todo texto é produzido pra determinado público, com uma determinada intenção, certo? É pensado para determinado público. E a biografia? Biografia seria um gênero textual que provocaria interesse em que tipo de público? Então, eu quero que você pense sobre isso pra responder a essa questão. Agora é com você. Eu já volto. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.